Foi entregue totalmente restaurada uma parte importante da história de Bragança Paulista e do interior paulista. O antigo teatro Carlos Gomes, destruído por um incêndio, foi reconstruído. Junho de 2010, há exatos 10 anos, um incêndio de grandes proporções consumia parte da estrutura de um dos prédios mais antigos de Bragança Paulista. Construído no final do século XIX, o teatro Carlos Gomes foi o primeiro do interior paulista. Nos anos 2000, foi tombado pelo patrimônio histórico, desde 2005 administrado pela prefeitura, mas as obras de reconstrução só começaram em 2019. A intenção é transformar toda a área em um verdadeiro centro cultural e tornar o antigo teatro da época dos Barões do Café em uma referência para a região bragantina, um sonho para quem trabalha com a cultura na cidade. Boa parte do madeiramento utilizado nesta reforma foi recuperado do último incêndio, mas uma curiosidade chamou a atenção. O madeiramento faz parte da primeira inauguração do prédio, em 1894. Todo o madeiramento que a gente achou jogado na obra, que era para ser levado para o depósito, a gente acabou recuperando e fazendo as janelas, todas do prédio em madeira e todo o piso do palco. Eu, como servidora pública há 29 anos, nem sei mensurar o quanto a gente sonhou com isso. Esse prédio vai ser uma referência no estado de São Paulo, porque vai abrigar um centro cultural potente, poderoso e que vai trabalhar a cultura da cidade como nunca foi feito antes. Cerca de 9 milhões de reais foram destinados para a recuperação do prédio centenário. Os recursos são do DEDATUR, o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, e recuperados em 2017. Agora, o símbolo pode ser um novo apoio ao turismo regional. Você precisa de símbolos históricos, culturais, naturais, para atrair pessoas. E os destinos são constituídos de conjuntos. E aí, à medida que você tem esse conjunto, você começa a trazer o interesse das pessoas. Se você tem uma infraestrutura como essa, isso te permite começar a usar a criação de calendários. calendários atrativos que envolvam o prédio, mas envolvam outros prédios, que vão constituindo esse chamado pós-industrial, que gera empregos.